Flacidez na região íntima. Se você sofre desse problema ou quer saber mais sobre o assunto, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Olá pessoas! Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado para as mulheres que sofrem desse problema. Porque mexe muito com a autoestima das meninas, das mulheres. À medida que o tempo passa, o corpo feminino começa a dar algumas evidências de envelhecimento da mulher. Incluindo as ruguinhas no rosto, a desidratação da pele, o surgimento de alguns fiozinhos brancos, em alguns casos a gente fica loira. A saúde íntima da mulher também sofre, gente. Com algumas alterações não pode ser diferente porque faz parte do corpo. Então se nós estamos envelhecendo, a região íntima também vai envelhecer. E uma das consequências deste envelhecimento é a flacidez vaginal. A região íntima é composta por músculos, também chamados de assoalho pélvico. É o conjunto desses músculos. Esses músculos servem como uma rede. Eles fazem a sustentação dos órgãos pélvicos da mulher com o útero, a bexiga e as outras estruturas que estão ali ancoradas. E quando você não exercita esse músculo, os músculos do assoalho pélvico, ele fica enrijecido, diminui a sua resistência. E é aí que entra o problema da flacidez vaginal. Ele fica enfraquecido. Assim como qualquer outro músculo do organismo. Que entra o problema dos prolapsos, que são aquelas quedas, né? Queda da bexiga, do reto. Quando se desgasta essa região, principalmente, gente, quando a mulher tem muitos partos vaginais, a questão do envelhecimento vai ser no corpo todo, até na região íntima. É uma lenda, é uma crendice dizer que a mulher que tem muitas relações sexuais vai ficar faló. Ao contrário do que o povo diz, é benéfico. Porque ativa a circulação, você exercita a musculatura, queridinha. Vocês viram que quando eu falei, não tem nada a ver? É um processo normal da pele, do envelhecimento ou da falta de exercício no assoalho pélvico. Então, essa região, uma região íntima, ela começa a sofrer algumas alterações a partir dos 20 anos de idade. A partir daí, ela se torna cada vez mais suscetível, mais predisposta a ter a flacidez vaginal. Embora que a partir dos 40 anos de idade, se torna mais comum em algumas regiões, chegando a 50% das mulheres sofrendo de flacidez. Gente, vocês já viram falar de pum pela vagina? Flatos vaginais? Então, as mulheres se sentem incomodadas com isso. Um dos sintomas de que você pode estar sofrendo com a flacidez é justamente isso. O pum vaginal, na hora da relação sexual, acabar entrando um pouco mais de ar. A depender da posição também. Enfim, de novo. Os fatos vaginais, eles podem acontecer durante o sexo. E é aquele barulhinho, assim, que eu não vou ficar imitando aqui também, né? Que aí é muita apagação de mico. Mas eu acho que quem já passou por isso, sabe muito bem do que eu estou falando. E isso acaba ocasionando uma certa inibição na hora da relação sexual. A mulher fica constrangida de ter aquilo. E aí que entra o rejuvenescimento vaginal. Aí que entra tudo o que a gente vem falando esse tempo todo. O laser, a radiofrequência e os exercícios pélvicos. Meninas, pelo amor! Vocês exercitam, vão lá pra academia, fica tudo marombada, tomando um monte de coisa. Que eu não vou falar aqui os nomes. E nem se é bom, nem se é ruim, cada um sabe do seu. Mas lá embaixo precisa. A vagina, a vulva, tudo o que eu falei no começo. A estrutura do assoelho pélvico também, ó. Precisa de exercícios. Tá bom? Essa sensação de frouxidão, muito comum, principalmente nas mulheres que tiveram muitos partos vaginais. Ou que estão sobrepeso, ou que não fazem exercício. Ela pode até diminuir a sensibilidade da mulher em relação ao pênis vagina. E isso pode fazer com que ela tenha até um pouco mais de dificuldade de chegar ao orgasmo. Fora que como a mulher tá tendo uma relação sexual, ela tem todo... Tá concentrada ali. Aí ela tá preocupada se vai soltar flauto, se ela tá foló, se ela tá... Ai, que bobagem. Vamos exercitar. Vamos fazer o fortalecimento da região íntima. Com a radiofrequência, com o laser ginecológico e com a fisioterapia pélvica. Nos casos mais graves de excesso de mucosa, existe cirurgia. É chamado de perineoplastia ou copoplastia. Meninas, se vocês não têm medo de sangue, se vocês querem ver um vídeo onde tem uma períneo acontecendo, pode acessar esse link aqui. É esse link aqui, diretor? Acessa aqui. É do outro lado? Então acessa aqui que vocês vão ver um vídeo inteirinho acontecendo uma esterectomia, porque infelizmente a pessoa já não tinha mais a estrutura. Tá tendo uma esterectomia. Em sequência, tem uma perineoplastia anterior e posterior. É um vídeo que tem muito sangue, então por isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês querem assistir um vídeo e tem curiosidade, acessa aqui. Um vídeo que tem um pouquinho menos de sangue, só que eu só consegui filmar a primeira parte, é esse outro aqui, que era a perineoplastia anterior. Então quem tá com medo de assistir, começa de repente assistindo esse daqui, que ele tá menos punk do que esse daqui. Tá bom? Gostaram do tema? Deixe o joinha. Gente, o joinha é importante, porque o YouTube entende que o tema é legal e compartilha. Ele indica pra que outras mulheres, as pessoas que têm interesse no assunto, possam receber os nossos vídeos. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.